Bom, então agora conferir quem brilhou mais, Dudu, quem foi difícil, porque tudo bem, teve ali a Rota do Meio pegando muitos abates, mas foi os méritos dele, revela o MVP. Olha, realmente seria difícil se não existisse o MVP de Trivela, né? Mas dá um parabéns ali pro Domenz, levanta a faixa de não fez mais do que obrigação, mas o destaque nessa partida foi o Santa. Com o setup que ele proporcionou, no momento que a equipe precisava, ele foi o grande herói sem capa, né? Até porque o Alistar não tem capa. Mas, de fato, o Santas fez o que a equipe precisava e proporcionou muito daquela luta. Ele tomou toda aquela iniciação, absorveu toda aquela iniciação, no ponto que o Cacau tava muito gigante, e depois também setando o mapa, enfim, partidaça do Santas. Bom, já diria a Edna dos Incríveis, nada de capa. Acertou! Nada de capa pro Alistar, mas tá aí então o MVP dado, 2x0 na série pra Unicórnios of Love, que tá a um passo. Uma mãozinha já na classificação pra fase de grupos, e será que fecha no 3x0? A gente vai saber disso daqui a pouquinho, porque agora a gente vai pro intervalo mundial 2020 e volta já, já.